Fala gente, eu sou o Thiago, especialista de produtos aqui da Música e Mercado E hoje a gente veio falar da linha de correias da Ernie Ball Então se liga aí Bom pessoal, todo mundo sabe que alguns acessórios são de uso indispensável E um desses acessórios são as correias A gente aproveitou para trazer para vocês aqui essa linha Poli Pro da Ernie Ball A gente trouxe dois modelos aqui com duas cores diferentes cada para mostrar para vocês Mas falando da construção dessas correias Essas correias são feitas em polipropileno Tecido de polipropileno que é super macio, confortável e leve Elas também possuem aqui a ponteira em couro e é costurado Então isso aqui é um material que vai durar para sempre Ele não vai desfazer, ele não vai desbotar, ele não vai ressecar No caso aqui a gente tem esses elos que são de nylon Um nylon muito resistente Diferente de correias de baixo custo que acabam ressecando Isso porque vem com plástico de má qualidade Já não é o caso aqui A gente está falando de correias profissionais Beleza? Então só para mostrar para vocês Aqui a gente tem as Tribal Então aqui a gente tem a Tribal Silver e a Tribal Blue A Tribal Blue ela tem um pouco de dourado, está vendo? E a Tribal Silver ela é cinza, cinza escuro e branco Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui A diferença das duas Está vendo? É a mesma estampa em cor diferente Aqui na parte de trás vocês podem ver como é trançada Então é uma correia super confortável E aqui gente a gente tem as Orleans Então a gente tem a Royal Orleans e a gente tem a Silver Orleans Também aqui Mesmo desenho, apenas coloração diferente Uma é douradinha e a outra é prateada São correias lindas e com a pegada vintage Com certeza vai combinar bem aqui E com a segurança também vocês podem ficar tranquilos Porque são correias feitas com o melhor dos materiais O polipropileno realmente é muito resistente e duradouro Então é isso Se vocês tiverem alguma dúvida Se vocês quiserem saber mais Deixe nos comentários que a gente vai responder vocês E também dê uma verificada lá no site da Iso Musical Iso Musical.com.br E também da Ernie Ball Para acompanhar os lançamentos Saber tudo o que eles tem de acessórios lá Porque tem bastante coisa Beleza? Então até a próxima Tchau 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 Tchau